Oi gente, o pessoal já deixou aqui a primeira caçamba, vai ser de duas a três, aí deixa eu explicar para vocês porque a gente resolveu colocar esse pissarro, né? Esse pissarro pessoal vai ficar por aqui ó, de frente de casa. Vocês podem ver, porque ali vai abaixando mais um pouquinho, aqui já é mais alto. Aí a gente vai fazer isso para ficar tudo retinho, né? E ali de frente da escada, junta muita areia, área fina, né? Que quando dá o vento, a areia vai todinha para dentro de casa. Aí é aquele estresse, né? Mas então, a gente vai resolver colocar por aqui ó, para nivelar, né? Direitinho. E ali naquela parte ali ó, do canteirinho de plantinhas que eu fiz, eles vão vir com cuidado, né? Para deixar ali, para não precisar tirar as plantinhas da lei, sabe? Então é isso, ó. Aí eles foram almoçar e descansar, né? E depois vai trazer, eu acho que mais uma ou mais duas, não sei direito. Mas aí eu mostro para vocês. E aqui também na entrada, deixa eu mostrar aqui, peraí. Aqui na entrada, era desigual, né? Ali ficava um monte assim e era bem desigual. Aí a gente pediu para a máquina vir e deixar retinho também aqui. Aí ficou bom, ficou bacana, tá vendo? Ficou um pouquinho alto ali, ó. Mas ali não tem como, porque rocha, né? Aí ficou assim a entrada. Ficou bem retinho, ficou ótimo, né? E quando completar aqui, aí vai ficar melhor mais ainda, né? Vai ficar bacana. Ficou bem retinho. Ficou bem retinho. Ó, pessoal. Por aqui, hoje eu lavei bastante roupa na parte da manhã, né? E o dia tá assim, ó, um pouquinho nublado. Aí tá chovendo, parando, chovendo e parando. Aí deu para secar algumas. Aí tem essas aqui, ó, ainda para secar. Aqui tá as minhas suculentas, pessoal, ó. Elas não estão recebendo sol por aqui, né? E... Mas assim mesmo, quando for no verão, aí essa parte aqui vai pegar um pouquinho de sol e elas vão ficar mais bonitas, né? Então, pessoal, vou fazer um bolinho de cenoura hoje, certo? Mais tarde a gente vai receber alguns amigos aqui, a minha nora, né? E os pais delas vão vir para aqui mais tarde e para a sobremesa jantar aqui em casa, né? E para a sobremesa eu vou fazer um bolinho de cenoura. E é bem simples de fazer esse bolinho de cenoura, pessoal, ó. Aqui eu já coloquei 200 gramas de farinha de trigo, tá bom? E no liquidificador eu vou estar usando 3 ovos. 200 ml de óleo. 1 xícara e meia de açúcar. E aqui tem 2 xícaras de cenoura. Aí assim, eu coloquei elas assim, cubinhos, para facilitar, né? Então, vou colocar tudo aqui. E agora, pessoal, sem medo do bolo de cenoura, é bater bem. Certo? Porque se não bater bem, ela vai ficar com a cenoura. Aqueles pedaços de cenoura, vai cozinhar. Aí vai ficar solado o bolo, né? Então, o segredo aqui é ter paciência e bater bem. Vamos lá. Ó, pessoal, já bati bem, né? Ó, já bati com a massa bonita, né? E, deixa eu tirar aqui esse liquidificador. Aí aqui, como eu falei para vocês, já está as 200 gramas de farinha de trigo, né? Aí eu vou colocar assim, ó. O forno já está pré-aquecido, pessoal. Vai ficar entre 40 a 50 minutos, né? Geralmente é assim, para cozinhar o bolo de cenoura. Eu vou misturar. Ó, pessoal. Já deu uma boa misturada aqui, tá vendo? E agora eu vou colocar uma tampinha dessa aqui, ó. De fermento em pó. É um fermento... É, a tampinha é que vai lá uma colherzinha, né? Aí você... Uma colher de sopa, quer dizer. Aí você sai mexendo assim, ó. Incorporando. Só não é para bater, né? Para o fermento não agir antes de ir para o forno. Aqui já está a minha forno untada e enfarinhada. E agora eu vou colocar. Ó, gente. O bolo ficou pronto. Ó como ele ficou lindo, né? E vou esperar esfriar mais um pouquinho, né? Para desenformar ele. Enquanto ele vai esfriando aqui, eu vou fazer a calda, né? A cobertura, o brigadeiro mole que a gente gosta de... Costumam colocar por cima, né? Bom, pessoal. Agora que eu vou começar a fazer a nossa calda. Porque eu resolvi, ó. Dar andamento aqui, ó. No nosso... No nosso jantar, né? Aqui já tem... Eita, aqui não está focando. Aqui já tem nosso franguinho, ó. Franguinho caipira. Uma delícia. Aqui tem a macaxeira, ó. Coloquei uma colherzinha de manteiga. Tá quase pronta já. E aqui só falta só para a janta, né? Nosso cafezinho. Falta só o cuscuz. Que só é por último que eu vou fazer. E aqui eu vou fazer a cobertura, né? Do bolo. Eu coloquei uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha de leite condensado. E vou colocar quatro colheres de sopa de nescau. Tá bom? Vou mexer. Quando tiver aquele ponto de brigadeiro mole, eu vou desligar. Ó, pessoal. Vou desligar nesse ponto aqui, tá certo? Para não ficar muito duro. E já vou desligar. Esperar esfriar um pouquinho para colocar no bolo. E o bolo está aqui, ó. Já desenformei. E, gente, pensa no bolo fofinho, ó. Bem fofinho mesmo. Ó. Bem fofinho. Tá vendo? Uma belezura, né? Aí eu vou esperar só esfriar mais um pouquinho o chocolate para colocar, né? Por cima. É ótimo! Gosto! É ótimo! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto